Há muitos feridos Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe um soldado ferido morrer Inverta o bálsamo Que a ferida assarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixes fiéis soldados Feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Aleluia! Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar Não deixe um soldado ferido morrer Verta o bálsamo Verta o bálsamo Que a ferida assarará Protege-o com teu manto Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes dará Descanso lhes dará E toda angústia sairá Não deixes fiéis soldados Feridos Feridos Morrer Não podes olhar sem socorrer O amor é mais forte e faz viver Não podes deixar um soldado ferido Morrer